Salve, salve rapaziada! O colecionador na área! Hoje eu vou mostrar pra vocês todos os presentes que eu ganhei no evento da Retrocon E eu vou fazer o unboxing desse jogo aqui, tá? Claro, vai ser um vídeo bem simples, eu tô sem voz, tô rouco por causa desse final de semana Todos esses índices eu já mostrei em live, o exclusivo aqui vai ser que eu vou abrir esse jogo E... por que que eu vou fazer? Vou mostrar novamente Porque teve uma galera que acompanhou na live E eu vou mostrar aqui pra galera do canal que não viu a live Então assiste as lives aí no canal do colecionador Que tem live todas as semanas, tem quarta, sexta, sábado e domingo Eu passei no estande da Tectoy, ganhei uma sacolinha de presente É, eu acho que... esse aqui eu vou deixar aqui pra depois, confia pai Passei lá no estande da Beats, da Beats Retro, né? A Beats Eu já fiz comercial deles aqui falando sobre os Everdrives Eles me presentearam com o controle do Ryu Esse controle aqui é um controle de Mega Drive Que funciona tanto no Mega Drive como no PC É uma edição especial Pensa num controle muito bonito esse aqui, ó Da hora, obrigado aí o Gustavo e da Beats aí Fortalecendo o nosso canal Ele perguntou se eu já tinha esse controle Eu falei, já! Aí ele falou, então agora você tem dois, pai Vencemos, mano Obrigado, Manolo Deus abençoe aí Passei no estande da Tectoy, como eu falei Ganhei aquela garrafinha de água, né? Essa aqui é umas garrafinhas térmicas Ela tem um nome correto pra isso Eu não sei como é que é o nome dessa garrafinha Se alguém souber o nome, põe pra mim no comentário Galera, quem é novo no canal, se inscreve Deixa seu like, porque isso me ajuda demais O canal acabou de bater os 39 mil inscritos Deus abençoe, é mais uma vitória aqui no canal do Colecionador, mano Então, é, tô muito feliz, né? O humorista André Santini Vocês conhecem esse humorista? Põe André Santini no comentário A gente tava lá na Retrocon E aí, cara, do nada Ele tava ali, chegou, me cumprimentou A gente tirou umas fotos e tal E aí ele tava perto do estande que tava vendendo café Na Retrocon Que é o Retro Coffee Ó, ó que da hora Esse aqui é o Café Gamer, pai É, cara, e tem essas loucuras também Café Gamer Aí ele pegou e me deu um de presente Ó, cara, obrigado Deus abençoe pelo carinho Né? E tá aqui, ganhou o Café Gamer Eu nem bebo café, mas esse aqui eu vou beber Né? Esse aqui eu vou botar a minha vida em perigo E aí, teve um borracha Que ele me deu um dos índices que eu achei que foi muito sensacional Né? E o nome dele é Guilherme da Asbarata Essa é a página dele aqui, ó Fortalecendo Eu falei pra ele que ia fazer um merchanzinho Né? Obrigado, Guilherme Deus abençoe pelo carinho A forma que ele me abordou Chegou em mim na maior humildade Diego, posso te dar um presente? Falei, mano Que demais, mano E ele pegou e me deu isso aqui, cara Ó, mano Opa, caiu um monte de coisa Um boné Um boné Ele me deu um boné Do Mega Drive, mano Essa parte aqui é de couro, mano Se não for couro, é alguma coisa bem parecida, tá ligado? Muito bonito Um acabamento muito top Né? Vem aqui a marca dele, as baratas aqui, ó Da hora Show de bola E a parte mais da hora que eu achei é essa Ó que da hora, ó É diferenciado o boné dele no rolê, mano Eu gostei demais, ó Tem um acabamento aqui de pano aqui dentro Também legal Achei muito top Boné é invocado, mano Não é Boné simples, não Boné é diferenciado no rolê, mano Obrigado, mano Deus abençoe Eu comprei esse boné aqui no evento do Galpão E eu ganhei esse aqui na Retrocom, pai Ó que da hora E eu tô sem voz Eu tô com dificuldade pra falar Gritando nas lives, nos eventos Na zoeira Então tô meio que ruim Tem um item aqui Que ele é muito foda Muito incrível, né? Mas É, que mais? Ah, caiu aqui, ó Eu ganhei aqui Da Prime Arcade Né? Eu passei lá na Prime Arcade E o Borracha falou Não, toma uns chaveirinhos aqui, ó Ganhou uns chaveirinhos da Prime Arcade e tal Né? Ele falou Não, quer mais alguma coisa? Eu falei Não, pai Não, então leva um chaveirinho Ele me obrigou a levar o chaveiro Eu falei Não dá nada, filho Obrigado aí, ó As borrachas da Prime Arcade aí Sempre fortalecendo a gente Um abraço pro Mag Aí, ó Na Tectoy Eu também ganhei uns chaveirinhos Esses chaveirinhos aqui, ó São os chaveirinhos de controle de três botões do Mega Drive Olha que da hora Emoções fortes podemos sentir, ó Esse aqui vai pra coleção também Vou pendurar em alguma coisa de Mega Drive Né? E aí Antes de eu fazer o Unbox Né? Eu passei no estande da Tectoy Né? É Fui super bem recebido Né? O carinho que a Tectoy tem por mim É Mano, é sensacional, mano Né? Agradeço demais aí Um abraço pra Flora Né? Ela me presenteou aqui, ó Com a camiseta Né? Da Tectoy Né? Ela me deu alguns brindezinhos A carequinha que eu falei pra vocês Essa daqui é a camiseta Da Tectoy Eu vou até colocar Ela me deu a camiseta Eu pedi pra ela Tem tamanho GG? É Mas tá barrigudinho E aí, ó Ó que da hora, mano Não dá nada, mano É, cara Já me transformei, ó Mano, já tô sentindo o poder assim, sabe? Mano, tá dentro de mim, mano Ó Isso é maluco, mano Que demais, mano E aí Eu vou fazer o Unbox Depois desse Unbox Tem um item mais valioso aqui dentro ainda Esse aqui é o item mais invocado da coleção Eu ganhei de um presente De um borracha Que tava a mais de 8.500 quilômetros Né? Não é da Tectoy Só a casa Só a sacola que é, tá? É Eu ganhei um, mano Tô calmo Vamos abrir esse aqui Olha Eu não vou saber o nome dos borrachas Que me presenteou Porque é muita gente Então Já me perdoa aí, borracha Se você estiver assistindo aí Porque É Eu não sei Eu não vou lembrar seu nome Jogo lacrado, tá? É um Donkey Kong Aqui do Master Né? Vamos ver que jogo que é Depois eu vou fazer vídeo no canal Testando ele Né? Ó que legal Ó Mano Cheiroso, hein? Da hora Bonitinho Vamos abrir Vamos abrir Eu quero abrir junto com vocês Ó Ó que da hora Vamos ver Ó Caralho Você é maluco, pai Ó Que delícia, mano Ó Aqui, ó Vou colocar aqui, ó Cartucho do Master vermelho Ó, etiqueta preta Ló Lacradinho o jogo, hein, mano Master System Donkey Kong do Master System Ó que da hora Deixa eu ver se foca Da hora Mano, peraí Deixa eu ver Acho que não tá focando, ó Aqui, ó Donkey Kong do Master System Aí tem aqui, ó A parte de trás também, ó Da hora Aqui, ó Viu? Show de bola Vendo o plastiquinho O encarte todo vermelho Né? Da hora também Pela cor, né? Que é diferente, né? Deixa eu ver se eu consigo tirar aqui Sem Sem dobrar, né? Sem amassar Sem dobrar Esse outro aqui Ó que da hora Ah, é um panfletinho só Aqui tem um manualzinho, né? Um panfleto É um panfleto É um manual só Da hora Show de bola Na dúvida É só pausar Né? Agora Borracha Obrigado Deus abençoe Pelo carinho A gente vai testar É O seu jogo Tá? Obrigado Deus abençoe mesmo Tá, mano? Obrigadão mesmo Vamos testar esse jogo Aqui depois Né? E vamos ver como que ele é A minha vida vai estar em perigo E agora O item mais poderoso O item mais incrível Que eu ganhei, mano E olha que eu gostei pra caramba Do boné Da blusa E do cartucho Do controle De tudo, né, mano? Até o café Que eu não gosto de café Eu vou tomar café Meu irmão Esse item aqui Eu quero agradecer O meu amigo Enio De lá da França A 8.500 km Eu tava no evento Mandei umas fotos pra ele E eu falei Caralho, Enio O Mega Drive 2 Mini Tá aqui Ele falou Borracha Se o vendedor Fazer até X Pode ficar Que ele é seu Eu vou comprar O Enio O vendedor fez lá Um precinho acessível A Beats Né? Agradeço aí O Gustavo da Beats Fez um preço aí Acessível E, mano Só tenho a agradecer Enio Obrigado Mais uma vitória Aqui no canal Do colecionador 39 mil inscritos E aqui, ó Antes de eu revelar Pra eles Pra vocês Se inscreve no canal, pai Isso me ajuda demais, mano Tamo voando, pai Não tem limite Canal do colecionador, ó Apresento pra vocês Pela primeira vez No YouTube Aqui no canal Do colecionador O poderoso Mega Drive 2 Mini Pô! Obrigado Enio, mano Cê é doido, véi, mano O Mega Drive Incrível Mano Eu nem testei ainda, mano Eu nem abri Eu tô emocionado Com esse console, mano Inclusive eu fiz É, review Eu fiz É, eu reagia A todas as lives Da SEGA Né? Mostrando esse console E tal E tipo Mano O Enio me deu de presente Obrigado, Enio Deus abençoe Pelo carinho Né? E É Tem uma galera Que torce pelo nosso sucesso E mano Fechar o mês De julho De 2023 Batendo 39 mil inscritos E com todos esses presentes Cara É Eu só tenho a agradecer, mano Primeiramente a Deus E a todos vocês Que me acompanham aí Né? Ao longo dessa jornada É De Mega Drive São mais de 23 São mais de 22 anos aí, ó Colecionando acessórios De Mega Drive E esse daqui É mais uma conquista Aqui do canal E outra Ele tá aqui Calma que ainda tem um especialzinho Carregado Assistiu O vídeo Até agora Digita a palavra MD2 Mega Drive 2 No comentário Calma que tem um especialzinho Calma Aqui, ó Esse outro aqui Eu já tinha, pai Esse aqui também Quem me presenteou Foi o Enio Ano passado Mano E agora, mano Nós temos os dois Mega Drives Mano Não sai mais voz Mano Obrigado, mano Eu tenho uma felicidade Eu tenho uma felicidade Obrigado a todos os borrachas Pelo carinho Eu já falei sobre Os melhores momentos O que aconteceu Cobertura Tem vários vídeos Sobre a Retrocon Aqui no canal Então vai acompanhando aí Porque senão Eu vou ficar repetindo Tudo o que aconteceu E esse vídeo mais É pra demonstrar As aquisições novas Que no caso é essa aqui Mas agora eu tenho Os dois Mega Drives Minis oficiais Lançados Completinhos Tudo bonitinho E vai sair um review dele Mostrando se ele é bom Se ele é ruim Se ele é mais ou menos E tudo mais E Enel Obrigado mais uma vez Meu querido Deus abençoe Gente, eu tô sem voz Não tá saindo nada Tô fazendo muita força Assistiu o vídeo inteiro Digita a palavra M2 Que eu vou deixar um like Com o coraçãozinho Tá É... Últimos vídeos Card na tela Acompanhe a cobertura completa Da Retrocon Aqui Que tá aqui Que o vídeo bombou De visualização A gente ganhou mais de 70 inscritos novos Um forte abraço E nos vemos no próximo vídeo Perfeito!